Pedido de V. Exª será atendido, deputada Benedita da Silva. Posso, seu presidente? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, domingo próximo passado, o Estado do Rio de Janeiro deu uma demonstração de que é o povo mesmo quem quer fora Temer. Não são apenas os partidos políticos, mais de 100 mil pessoas foram às ruas para dizer direta já e fora Temer. E essas pessoas que lá estavam eram artistas, eram personalidades públicas. E os partidos também já começam a fazer os seus movimentos. Os movimentos sociais assim também se somaram. E eu quero prestar a minha homenagem aos artistas que encabeçaram esse grande movimento e esse evento no Rio de Janeiro e dizer, senhor presidente, que outros estarão acontecendo a partir do Rio de Janeiro. Por isso eu peço publicação nos meios de comunicação dessa casa e divulgação por esta homenagem que presto democraticamente aos artistas.